E ela não faz ginástica e nunca fez plástica, é isso, Rita? Exatamente. É porque ela brega. Brega não precisa ter ginástica. Brega não faz ginástica. É o corpasso que ela tem. Entendi. Aliás, é a vovó mais gostosa do país, né? Isso a gente não pode negar, né? Rita Cadillac que vai cantar e encerrar o nosso programa. E a festa aqui vai continuar. Ah, que pena, né, gente? Um grande beijo. Muito obrigada pela companhia, pelo carinho. Rita Cadillac encerra com chave de ouro o nosso programa. Chiquinho, Camila, vamos pro boteco. Vamos pro boteco, se boteco é show. Zé Pedro, vem pra cá, Zé. Vem pra cá. E pra nós dois Uma bandeira de espuma É o corpo caliente Um brote e famílias Sem conta nenhuma Fazendo massagem Relaxando a atenção Inverno, vaga, bondade Com toda disposição Falando com muita bobagem Chegando com a...